E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidoculto e bora pra mais um vídeo de Hearthstone. E galera, hoje eu tava pensando em trazer mais um videozinho montando um deck aqui pra vocês, inclusive é um deck que eu já tinha trazido, que é aquele deck de xamã com elementais de Jade, enfim, que eu fiz bem no comecinho da Season, quando saiu a expansão, eu já montei esse deck pra me fazer porque eu sabia que tinha potencial, porém ele não tava tão forte quanto eu gostaria. Agora ele tá muito mais forte, tanto que se você for jogar o modo ranqueado no padrão, você sempre vê um xamãzinho usando esse deck, ou o deck de evolução, né? Porém eu não vou trazer ele hoje porque aparentemente a taverna dessa semana, ela é nova, ela é inédita, né? E eu sempre gosto de trazer as tavernas inéditas aqui pro canal, mesmo que eu não tenha trazido tantas, né? Porque acaba ficando mais divertido, né? Porque ninguém viu ainda, então fica mais fácil de vocês assistirem. E vamos lá. Batalha pela cratera. Quem vai vencer? A força dos dinossauros ou a fúria dos elementais? Assuma o controle de um herói e um deck aleatório nessa disputa pela cratera de um Goro. Ok, vamos lá. Eu não sei exatamente como é que funciona, porém pelo que tá descrito ali, né? Pelo que eu já tinha lido também, a gente vai jogar com um herói aleatório, com um deck aleatório, e vai ser ou de feras, né? Ou de elementais. Mais ou menos isso. Não sei se é exatamente isso, ou se é mais ou menos isso. Vamos descobrir. Ok, caímos de paladino. Porra, de novo paladino? Só tô jogando de paladino. Arena de paladino, deck de paladino. E aparentemente a gente tá com o deck de feras, né? Vamos lá. Ira vingativa? Não. Rei mosh? Não. Escornante? O pior que essa carta não é ruim, né? Mas vamos ligar ela por hora? Depois a gente faz. Depois a gente vê, no caso, né? Tá, muito bom. Pena que não tem ativador pra esse cara aqui, né? Infelizmente. Mas turno 1, turno 2 até, quem sabe. Enfim. Vamos lá. É, vai ser isso mesmo. Poderia ter feito a Arara, mas a Arara tem o corpo menor, né? Se ele fizer totem agora, eu não conseguiria trocar com a Arara. E eu gosto de limpar os totems do xamã, né? Porque sempre é muito complicado. E só porque eu falei de xamã, a gente vai enfrentar um xamã e provavelmente é um xamã de elemental, já que a gente tá com o deck de feras, né? Eu não sei se é exatamente assim que funciona, né? Se eu pegar o deck de feras, ele vai ser o elemental. Provavelmente é assim. Então, provavelmente eu tô enfrentando o xamã de elemental. Que é muito forte, né, velho? Absurdamente forte. Ah, tá. Sacrifício nobre. Olha, agora a gente tem o ativador pra esse maluco. Vamos fazer aqui, então. Provocar, 1 mais 1, escudo divino. Ah, tem que pegar 1 mais 1, né, velho? Queria mais uns 3 de vida, seria muito bom. Mas, infelizmente, não veio, né? 3 de vida. Raptor, Dinosangue. É uma das primeiras cartas que teve, né? E é uma carta que é muito bonita, né? Eles capricharam no design dela. Pode ver que não tem tanta diferença do design dessa pra essa daqui. Essa é da última expansão que saiu. E essa daqui é da primeira... É... O primeiro... Pacote de cartas que existiu no jogo, né? Ok. Vamos fazer uma ararinha. Meu bichinho vai morrer, né, velho? Talvez eu vejo que eu pego... Olha, veio um... Malorne, velho. Quanto tempo que eu não vi essa porra. Acho que nem na época que ele existia mesmo, no padrão, eu não via ele, né? Então, agora que eu não vou ver mais, né? Porque ele não tá mais no padrão. Tá. Ah, talvez deve ter pego o escudo divino, né? Pra a gente poder trocar em alguma coisa com esse cara de graça, né? Talvez tenha jogado a mal nesse quesito. Bom, então dane-se, né? Vamos trocar. Colocar aqui e fazer o... Sacrifício nobre aí. Vou mexer nos ovinhos. Vamos ver se eu lembro como é que faz o bagulho. Não é assim. Não é assim. É assim. Sim, sim. Ahá! Lembro. Ok. É, nossa situação tá meio crítica. Eu poderia fazer a moeda e esse maluco, mas ele é tipo 8 barra 2, entendeu? E ele normalmente você vai querer fazer pra... Opa! Não é fazer a moeda. Normalmente você vai querer fazer aquele cara ali pra... Eliminar alguma criatura bem grande, né? E não trocar, tipo, num totem de provocar ou alguma coisa assim. Ou pra uma criatura 3-2, entendeu? Logicamente que se eu fizesse ele eu teria que fazer isso, porque eu só teria um raptor e talvez o raptor não matasse ninguém, né? E esse cara aqui não é muito bom pra gente colocar assim na mesa. De graça, né? Pra o cara matar. Tá. Posso fazer o malorne, né? Que é um 9 barra 7. Ele já é um pouquinho maior do que esse cara aqui, né? Só um pouquinho. Aí eu troco. Não, vou trocar assim, trocar aqui. É, tá bom. Eu não sei como é que funciona o matchup aqui. Eu não sei se o meu deck é o mais controle ou se o meu deck é o mais agro, né? Porque eu não sei o que tem no deck, basicamente. Eu sei que a gente tem o Remosh. O Remosh, ele é muito bom, né, velho? Mas eu não sei como é que o deck ele tá funcionando exatamente. Mas como a gente é paladino, normalmente paladino é um pouquinho mais agro, né? Eles acham que a gente pode funcionar como controle muito bem. Graças ao nosso poder orc, que vai colocando criaturas na mesa que ajudam a trocar, né? E os buffs também, mas enfim. Não sei se tem buff aqui ou não. Vamos ver o que veio aqui. Olha, veio o macaquinho dourado, cara. Nossa, como eu adorava esse macaquinho. Colocava esse macaquinho em todos os decks, né, velho? Só pra poder ganhar um monte de lendária que eu não tinha. Basicamente foi pra isso que eles fizeram, né, velho? E também porque você tinha um late game absurdo com ele, né? Graças a esse macaquinho. Ok, veio uma bota. Recrutas inexperientes. Olha esse maluco aqui gigantesco. Cara, eu vou fazer isso aqui. Vamos ver se a gente tem a carta costume ainda. É, tinha a que veio desse cara e tinha uma rainha esmeralda. Vamos fazer tudo. Não, vamos fazer isso daqui. Vamos rushar dano na cara dele. Ele não tem como eliminar o nosso Malorne ainda. Sem falar que o Malorne ainda vai voltar pro meu deck, né? A menos que ele dê um polimorfo ou alguma coisa assim. Ou silencie também. Mas por enquanto, com a mesa que ele tem, ele não consegue trabalhar muito bem as trocas aqui, né? Ele pode trocar aqui, aí fica uma troca meio ruim pra mim, porém... Na verdade, é longe de estar ruim, né? Nossa, ele congelou de novo. Vamos ver. Aí agora você silencia, né? Aí porque se ele silenciar agora, eu consigo atacar, né? A menos que ele dê um de dano aqui. Aí ele pode bater com o elemental dele. Elemental do quê? De gelo. E aí dá ruim pra mim, né? Mas espero que não aconteça isso. Ok. Vamos ver o que ele vai fazer. Poder heróico e... Ah, é verdade. Ele vai bater e o meu sacrifício nobre vai... Tancar o dano do bicho dele. É, 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 é... É. Sinto que deu cheiro... Deu ruim pra você. Ok. Aqui eu já tenho a troca perfeita pra mim, né? Porque, olha, vem até um... Selo dos Campeões aqui. Que eu posso usar, inclusive, né? Mas não sei, não. Ó, eu vou fazer isso aqui. Aí aqui, a minha rainha vai bater aqui. Ele vai ficar com 3 de ataque, certo? E aí o que eu vou fazer? Nada, porque não mudou... Não fez diferença, né? Eu vou ter que trocar aqui e vou ter que trocar aqui. Achei que esse bicho ia ficar com 2 de ataque, mas não ia. Eu teria que ter que trocado o carinha maior ali, né? Bom, agora eu coloco esse maluco. Faço o poder de orc. Aí a gente tem um 8-2 e um 9-6 e um 2-1 e um 1-1. A gente tem um pouquinho de dano só. Inclusive, a gente já tem Letal no próximo turno, né? Só com o que tá na mesa já tem Letal. Mas ainda se faltar um pouquinho de dano, a gente pode usar o selo dos Campeões. Caso seja necessário, né? É bom você pensar direitinho aí, amigo, porque acho que deu ruim pra você, sim. Senti que o deck de Elemental dele não tem muito Elemental, né, velho? Tipo, teve os Elementais que ele fez e tal, mas... Cadê os Early Games? Meu Deus! Tem o Ragnaros. Fodendo o Ragnaros. Se o Ragnaros matar aqui ou aqui, já era. É. O Ragnaros jogou direitinho. Jogou o que sabe. Pelos Ancientes. Pelos Ancientes. Calma, cara. Os Elementos não vão me destruir. Fica de boas, velho. Fica de boas. Eu vou fazer mais uma partida aqui e provavelmente eu vou cair com o deck de Elemental e vou tomar uma surra, né? Porque parece que o deck de Elemental é bem mais lento, pelo que parece ali, né? Se eu não cair com o deck de Elemental, beleza. A gente vai de novo com o deck de feras e ver como é que tá funcionando o deck de feras em outro matchup, né? Eu não sei se os decks são todos iguais em todas as classes, né? Porque no caso aqui eu peguei o Paladino. Não sei se em alguma outra classe. Mas tinha... Mesmo nesse deck de Paladino tinha algumas cartas que não eram de Paladino. Estou com o deck de Elementais. Chamado da Selva não, esse cara também não. O Geodo de Mana não vai funcionar comigo, né? Mas enfim, é bom ter ele aí. Nossa, veio dois Geodos ainda. Esse Flamiguarda é absurdo de bom, né, velho? E ele é um Elemental, olha só. E um Oráculozinho, porque o Oráculo tá aí, né? Turno 1, a gente já faz ele. Essa mão veio boa. Essa mão veio muito boa. Tipo, no sentido de curva mesmo, né? Porque... A mão do outro Xamã, ele não tinha nada até o turno 4, tá ligado? Aí ele deu pra gente controlar muito bem. Olha, e ele começou forte também. Ele começou com o Ararinha. Deve ter algumas outras cartas na mão dele. Essa carta, por exemplo, é de Hunter, né? Mas ela tá no deck de Xamã, então... Imagino que talvez todos os decks tenham... Sejam iguais, talvez. Ou não, enfim. Não sabia que dava pra mexer nessa lança aqui. Dá pra fazer alguma coisa com essa lança? Aonde que dá pra enfiar essa lança aqui? Responda aí nos comentários. Aonde que dá pra enfiar essa lança? Melhor nem responder, né? Ok, conhecimento ancestral. O último cara também fez esse conhecimento ancestral aí, mano. Mas ele ficou bem lento por causa desse conhecimento ancestral. O conhecimento não foi muito bom pra ele, não. Então, aqui eu podia... Colocar esse cara, mas o que eu tenho de sobrecarga o próximo turno? Nada, né, velho? Eu tenho esse maluco aqui e ele é turno 4. Se eu fizer a moeda agora, esse maluco não vai ganhar bônus nenhum, né? Então vamos fazer isso daqui por enquanto. Será que eu poderia depois voltar com o Raptor e tudo mais? Enfim, eu poderia colocar o Raptor mesmo. Em primeiro e depois fazer esse cara. É, talvez pudesse ter sido uma boa. Bom, mas por hora vamos fazer isso daqui mesmo. Aí no próximo turno a gente já tem o nosso Flammy Guarda. E quem sabe até o Neptulon aqui, né, velho? Porra! O Neptulon, ele é um elemental, velho. WTF? Tem muita carta que deveria ser um elemental e não é. E algumas cartas que não deveriam e são, né? Ah, como seria bom poder curar o meu Giodin. Mas, infelizmente, não teremos essa possibilidade. Ok, o Dijin do Zephyrus. Ele é um elemental também? Ele é um elemental também, cara. Incrível! Esse Dijin do Zephyrus elemental aí. Tá na Disney. Uh! Veio um Patch. Pelo menos veio no turno em que eu estava, né? Ele consegue trocar? Bom, ele consegue se ele buffar esse Patch com alguma coisa aqui. O Flammy Guarda, ele ganhou 3 de ataque. Caraca, quase foi 4, né, velho? Que bolado. Dei sorte. Às vezes ele ganha 1 de ataque só, tá ligado? Então, dei sorte. É bom quando ele fica 7 barra 6, né, velho? Aí você fala... Ah, involução, cara. Porra. Eita. Incrível! Veio mais um maluquinho com um sisteminha de cura. Veio um elemental desvinculado. E... Até citei que não é uma carta ruim também. Ok. O Ragnaros aí. Verdade, né, velho? Eu tenho Ragnaros nesse deck. Tá. Isso aqui dá 2 de dano quando eu jogo um Lakaio com um Grito de Guerra. Porra, Grito de Guerra, velho. Grito de Guerra é o que eu menos tenho aqui. Aí me lascou. Mas ele tem um corpo bom, então eu vou jogar ele mesmo. E a gente está na curva também. Tá. Vamos trocar isso aqui. Porque tem menos vida, né, velho? E eu não tenho muitas fontes de cura. Tem o Ragnaros ali, mas aí o Ragnaros cura só no final do turno. Aí aquele carinha vai dar 1 de dano. Tipo, sabe? Tanto faz. Se eu fosse um Priest, eu ficava com aquela carta na mesa, né? Porque eu poderia ficar curando e dando dano no maluco. Aquele combinho ali com aquele maluco ali. Na época do Goblins vs Gnomos, né, velho? Nossa, era um absurdo. Era muito legal jogar aquela carta. Chamado da Selva? Não tenho Chamado da Selva. Quer dizer, eu tenho Chamado da Selva, mas eu não tenho como usá-lo neste turno. Digim do Zephyrus. Posso fazer ele, não posso? Que buff que eu tenho pra ele? Nenhum, né? Posso fazer o Neptulon, que esse cara vai crescer. Eu recebo um mais um só, ele vai ficar 3 barra 4. Pô, que merda. Esse cara vai dar 2 de dano. É, não tá tão ruim assim. Quantos Murlocos eu vou ter na minha mão? Eu tenho 7 cartas. 7? Nossa, eu vou ficar com 10 cartas. Mas dane-se. Vambora. Bateu ali, né? No Tigrão. Agora o Tigrão, ele morre se ele trocar no meu Elemental, né? O que é bom. No meu Elemental desvinculado. A gente ganhou a Hidróloga, Murloc, Chamaré e... Não ganhei nenhum Murloc muito bom, não, né? Mas, se falar a verdade, tem poucos Murlocos que são realmente bons, né? Então... Acho que as estatísticas, elas estavam contra mim desde o início. Beleza, ele vai trocar aí. É exatamente o que eu imaginei que ele fosse fazer. Então, pra mim, não deu tão ruim. É, aí deu um pouquinho ruim. Mas eu ainda tenho meu bichinho aqui. E com o combo desse cara aqui, a gente consegue dar 3 de dano no doido, né, velho? Ah, a gente perdeu o Infestar. Putz, o Infestar seria bom. Tá, vamos fazer um... Eu vou dar um de dano aqui. Mas talvez eu devia ter tacado na cara dele, né? Porque, enfim, esse cara não acertou de todo jeito, então, tudo bem. Grito de guerra, descubro um segredo. Acho que tá bom, né? Não, vou fazer isso daqui. Mais um grito de guerra. Eu deveria ter feito isso aqui na cara dele. Fui meio burro, né? Não matou aqui, então, tá bom. Finge que deu... Não, não deu certo, não. Porque ainda assim, mesmo se eu tacasse ali... É, eu desperdiceu um de dano, né? Então, tanto faz. Joguei mal. Isso aqui é o quê? É uma fera? Putz, achei que era um Murlock. Mas faz sentido, né? É uma rã, não é um Murlock. Apesar de que os Murlocks parecem uma espécie de sapos mutantes, né? Mas ainda assim, eles não são. Onda curativa? Vamos ver se ele vai curar 7 ou 14. Ih, carai! Rei moço do pântano. Minha carta. Minha carta favorita, inclusive. Da nova expansão. Uma das, né? Mas quase a favorita. Quase a favorita. Vamos lá. Será que vai dar 5 de dano na roca? Não deu, né? Não consegue, né, José? Do mais 2, mais 2. Não, lá cá aleatório. Não. É, sei lá. Porra! Tá. O cara só tá tacando na face dele, velho. Quantas cartas a gente tem? 8. Beleza. No próximo turno a gente vai ter o chamado da selva. A gente precisa de 3 espaços na mesa. A gente tem... 2, 4... A gente tem 5 criaturas. Precisamos matar 1 criatura pra daí o nosso chamado da selva ficar... Chupetinha. Ah, esse daqui é uma fera? Então ele deu azar, né? Porque isso daqui é bem ruim. Os status dessa carta são bem ruins. Tá, quem que eu vou matar? Eu vou matar a hidróloga. Porque... É, eu vou matar... Eu vou matar a hidróloga, vai. Aí, agora eu vou dar o chamado da selva. E agora a gente mata esses dois aqui. Nossa senhora! Ainda bem que eu não ataquei com o meu bichinho aqui. A gente troca no bicho dele que caiu. Eu, sinceramente, tava achando que não ia cair nada, tá ligado? Então, ainda bem que eu bati com esse cara primeiro e não com o elemental do fogo. Porque senão a gente não teria troca pra aquele carinha. É, ainda bem que não caiu isso aí também. Porque teria ficado pior ainda nessa situação. Ok. Vamos ver. Depois eu respondo, pessoal. Ali, por hora como eu tô gravando, né? Depois eu respondo. Esse cara consigo dar quase 4 de dano. Tá, eu bato aqui. Dou 2. Aí, esse maluco, se ele bater aqui, ele vai ficar com 1 de vida, né? 1 de vida não mata. Então, talvez não seja o ideal fazer isso aí. Vou trocar os dois. E vou fazer o meu Ragnar. Tá, vou fazer isso aqui. Porque com a armadilha na mesa, ele pode ficar com medo, né? Enfim, na verdade, não faz diferença, né? Porque a armadilha do Hunter, no máximo, poderia ser aquela que dá 4 de dano na criatura, assim, que ele coloca. Só que ainda assim não seria suficiente pra fazer com que ele não jogasse alguma carta, né? E também a gente já tava quase matando ele. Então não faz muita diferença, essa é a verdade. Ok, quase completei duas missões aqui, né? Que bom. É bom quando a gente vai jogando assim, completa as missões meio que sem querer. Bom, galera, muito obrigado por que assistiu o vídeo até aqui. Fazia tempo já que eu não fazia as tavernas da semana, né? Não vou trazer taverna toda semana. Principalmente porque quando eu faço uma semana de arena, não dá pra trazer a taverna, né? Porque senão a gente trava a arena. É, por assim dizer. Então, é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha, caso vocês tenham gostado do vídeo. E de apoiar o canal, compartilhando nas suas redes sociais, pra gente tentar continuar crescendo aí, rumo a... Sei lá quantos milhões de inscritos aí, quem sabe, algum dia. Que tal, hein? Bom, galera, muito obrigado. Valeu, falou e fui!